Música O que é isso? É uma menina de harmonia de canse de Leve-lua e cura, pode um amor Na sua menina de juízo é a tensão Eu vou tirar a minha cerveja, mas é o chão Chão, chão, chão E a minha figura, chão Ou confusa, chão Não deixe-me acampar Ela tem uma minha dor, no ar e cura Chão, chão, chão E a minha figura, chão, chão Ou confusa, chão Não deixe-me acampar E a minha figura, chão Hã hã Ai, tudo por sempre Ai, tudo por sempre Please listen to me Não deixe-me acampar mandate to each other Point hands-to amor Ai, tudo por sempre ная seta Ai, tutto por sempre A minha Ofelina Donnay Abaste-me acampar burada Por isso andares Quisar aqui A minha sua voz É a minha vida Cante 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 E com muito pra se Ferrari Sobe canto para rodar Ai, ai, ai E a man radial Porque o mundo atrás Mandando por favor Segunda quentos metros Aí, meu, meu, meu Então é isso aí Vamos gravar um aqui Vamos gravar um aqui Passar um aqui Vamos gravar um aqui Vamos gravar um aqui Vamos gravar um aqui Ei, vamos gravar Vamos gravar um cilogui Eu disse isso, ela é o risco e Deus é por isso Tô mais explicando ela, você é o risco Eu não acredito, que é contra o risco Eu decore, eu decore, eu decore o meu nome Eu sou a pessoa, eu decore, eu decore Eu acho que eu vou lutar, fala de lutar Você é a minha, minha filha, minha filha, minha filha são Fala do meu pé, eu sou sua mulher E me derrubar de mim o outro lugar, mas por quê? Com o dedo, eu decore, eu decore, eu decore Sua boca é na praia, eu decore, eu decore A minha filha não é o risco, deixa eu não pegar a filha como você Ela é o risco e eu como risco Eu decore, eu decore, eu decore, eu decore Eu decore, eu decore, eu decore, eu decore 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 Meu marido, eu decore Mas foi, eu decore Vá, se derrote aqui de uma volta Já, 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 já Tudo assim Olha só, vem, gostando da família Aqui é turi, aqui é só Eu te vi, eu tô voltando, fala de papai Você é uma vida de hoje, não me diga só Fala do meu pé, sua mulher Se derrubar de mim, não me diga, não me diga Não quer mais saber, não é bonito, não é bonita, que isso A pão é mil, a jovem, a jovem, a jovem, a jovem, a jovem Ela é triste, ela é juiz, eu tô bonito Digo, eu tô comendo, vindo, 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 vindo Já comendo, vindo, vem, gostando de você De você fome, você vai te som, você vai te som Me vai te som, me vem, me vai te som E adoro a morte dessa criança Digo, eu tô comendo Vá, 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 vá Vá, vá, vá Se você não tem bom E hoje E hoje Há tempo, ano aqui no meu comandante Um dia e o mês Foi a primeira vez Do que me prometeu, será que se esqueceu De todos nós, todos nossos filhos, nosso apartamento Minhas galões de mel do nosso casamento O povo pode acreditar nesse seu julamento Quem sabe eu vou dormir? Vem! Se pode encher o coração vazio Não me torna o graça, não me perdi Mas é difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagar, não foi ilusido A tristeza na moça não posso mais sentido Eu vou continuar essa vida nozida Até você voltar Já se encher o coração vazio Não me torna o graça, não me perdi Mas é difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes de embriagar, não foi ilusido A tristeza na moça não posso mais sentido Eu vou continuar essa vida nozida Até você voltar Tchau, tchau, tchau Isso é carinho da vida Até você voltar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ainda sou o mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Tchau, tchau Tchau, tchau O tempo vai só E a vida só Mas eu vou continuar Você é meu filho Quem sabe ele